A Maria e a Lázaro Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda dois dias no lugar onde estava Jesus não morreu numa palha, mesmo que ouvindo que ele estava enfermo Verso 11 Assim falou e depois lhe disse Lázaro, nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono Verso 14 Então Jesus disse-lhes claramente Lázaro está morto Verso de número 17 Chegando, pois, Jesus achou que já havia quatro dias que estava na sepultura Verso de número 19 Muitos judeus tinham ido consolar Marta e a Maria cerca de seu irmão Verso de número 23 Disse-lhes Jesus, teu irmão há de ressuscitar Verso de número 25 Eu sou a ressurreição E crê em mim Ainda que seja morto Verso de número 34 Disse-lhes Jesus, onde puseste Disseram, Senhor, vem E Jesus chorou E disseram, pois, aos outros Vê que como o amava Verso de número 38 Jesus foi mover-se outra vez Muito em si mesmo Veio ao sepulcro e era uma caverna E tinha uma pedra posta sobre ela Disse-lhe Jesus, tirai Marta, irmão de fundo Disse-lhe, Senhor, já cheia Já há quatro dias Então Jesus lhe disse Não te edito que se creres verás a glória de Deus Tiraram, pois, a pedra De hoje o defunto jazia E Jesus voltando Os olhos para cima Disse-lhe, Pai Graças te dou Por minha vez Nesse momento aqui Lázaro já começou a ressuscitar Chamar ele é só um detalhe Ora, Senhor Jesus Pai, graças te dou Porque já fez Pretendo falar perfeito Já fez, meu filho O Senhor já me ouviu, já Eu só vou chamar para fora Que o povo vê que o Senhor me ouviu Pois eu pensei Que sempre me ouves Eu tenho dito isto Por causa da multidão A multidão não vai conseguir Entender o seu milagre Para que creia Que tu me me acha E depois que ele ora Assim já sabe Que Lázaro está de pé Então ele diz Lázaro Vem E o verso 44 A gente vai encerrar Um pouquinho Por aqui E que estiveram a pouco Que estiveram a pouco Saiu Que nos pés e a mão Que as faixas Atavam-se o seu rosto E o corpo Pro lençol Jesus disse Deixe-me caio E deixe-me Deixe-me liberdade Meus irmãos Eu peguei duas narrativas Para elas Na mesma casa E eu quero falar isso Hoje Para você Por que as tempestades Chegam Na nossa casa Por que a gente enfrenta Não sei se você Já orou Já perguntou Senhor Por que eu enfrento Tanta tempestade Na minha casa Por que parece Que Deus Não está Agindo No nosso lar Por que Deus Não está agindo Na vida do marido Na vida da mulher Na vida dos filhos O que é que está faltando Para Deus Agir De uma forma Especial E diferenciada Na casa E aqui eu quero Readertar Algo Que é muito sério Toda família Todo casamento Ele foi estruturado Para funcionar Conforme Deus fez com a mulher Cada um No seu papel A mulher No seu papel De casa O homem No seu papel De casa E sua Por sequência Por sucessão Os filhos Compreendendo Você vê que O Senhor Vai reorganizar isso Através do apóstolo Paulo A mulher Que está Submissa Submissão Debaixo da mesma missão Essa é A origem Da palavra Submissão É você estar Debaixo da mesma Submissão Se para a mulher É dolorosa Estar submissa Para o homem O problema É pior Porque você Amar a sua mulher Como Cristo Amou A igreja E a igreja É boa Perfeitinha Ninguém erra Na igreja A gente vem Com o futuro O tempo todo Dando glória a Deus Bem tão facinho Então é a gente Amar A nossa mulher A esse ponto A uma família Ao Senhor Colocar As coisas E os pincos Nos is Por que eu estou lhe Dizendo isso Eu não sei se você Percebeu isso Mas quando eu li O primeiro texto Voltava alguém em casa Você vê que no primeiro texto Que eu li de Lucas Quando Jesus vai na casa De Lázaro Que é o chefe da casa Que é o irmão Que é o homem A cultura da época Todo mundo Apende Jesus E Lázaro Estou ausente Lázaro Não vai citar Com o texto Havia alguma coisa Dentro dessa casa Que não era A presença de Deus Porque a casa Estava uma bagunça É claro Você vê A disputa E a antipatia Dentro da casa Verdade Você vê Jesus Chegar na casa Você vê Jesus Chegar na aldeia E mesmo Com Jesus Na casa A antipatia Era notória A disputa Era notória Alguém Queria Mandar na casa Alguém Queria Que as coisas Fossem Do jeito dela Alguém Não compreendia A maneira Ou o tempo Do desfrute De Jesus Na casa De adorar A Jesus E vamos Imaginando hoje Se você tivesse O privilégio De sair daqui Do corpo E chegasse Uma mensagem Para você Diz assim Jesus vai Para a sua casa Hoje Você já imaginou Uma correria Imagina isso aqui A gente está aqui Do culto agora Talvez a sua casa Você não deixou Nenhum Nem sol preparado Nenhuma janta Quentinha Você não deixou Nada aqui Você sabe Que a notícia Senhor Jesus Vai hoje Para a sua casa E ele decidiu Dormir lá Imagina Que o pai Que ele vai ser Imagina Que você ia Botar Jesus Na sala No melhor conchê Que ia preparar Aquele suco E ia dizer Jesus disse Se você morar Se você morasse Com alguém E dizer Bora gente Corre Começa a pegar Um só Num quarto Para Jesus Pega aquela Melhor Traviceiro Pega a melhor Não Essa conha Não Pega aquela Aquela Para uma visita Especial Pega aquela Taça Não 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 Jesus Nesse Copo De Nós De Tire De Futebol Marinho Para pegar Aquela taça Bonita Que a gente É É Não Porque Jesus Está na Casa Mas perceba Que quando Jesus Entrou na Casa E era Como um convívio De Jesus Com Marca Com Maria E com Mázaro A primeira coisa Que Maria Se preocupou Foi No serviço Doméstico Para que pudesse Honrar Jesus Como seu Melhor Marca Desculpe Maria Por sua vez Ela foi Honrar Jesus Com a sua Atenção Só que Lázaro Estava Ausente Lázaro Não Estava Na Casa Pelo Menos Lucas Não Retrava Nesse Momento Lázaro Na Casa Esse É Uma Das Muitas Das Nossas Histórias Que a Nossa Casa Não Funciona Em Perfeita Harmonia Como Deveria Funcionar As vezes A Gente Desliza No Princípio Da Autoridade E O Homem Não Toma Da Casa Como Deveria Tomar Seu Provedor Seu Protetor Seu Enviador De dentro De casa A Mulher Por sua Vez Não Tem o Seu Papel De Seu Que O Marito Seu Marito Chegue As Coisas Estejam Bem Geridas Para Que O Reino Possa Se Unifestado Em Tudo Lá Por sua Vez Se Um Lá Está Estruturado Sem O Seu Marito E Sem A Sua Mulher Apontada Os Filhos Terão Confusão Grave Isso Por favor Pais Posicionados Filhos Incendiados Seu Filho Vai Ser Incendiado A medida Que Você Se Posiciona Mas Pastor E Entenda-se Filho Dentro Desta Posição Aquele Que Está Debaixo Da Sua Autoridade Porque A partir Do Momento Que O Mamãe Ou Mamãe Já Casou Deixará O Homem Deixará O Homem Ele Não É Mais Responsabilidade Sua A Mãe Não Tem Responsabilidade De Orar Os Filhos Mas Os Filhos Têm A Responsabilidade Eterna De Orar Os Pais Por Que Isso Existe Porque Não Existe Repreensão De Baixo Para Cima De Baixo Para Cima Existe Conselho De Baixo Para Cima Existe Conversa De Baixo Para Cima Existe Apuntamento E Ajuste Repreensão Tem de Cima Para Baixo De Autoridade Maior Para Autoridade Menor Então trabalhantes, sei lá, vamos acreditar nessa hipótese, só que Jesus percebe que aquele lá precisava de um ajuste, e esse ajuste vem por uma ferramenta chamada morte, começa com uma tempestade de uma doença, e essa ferramenta chamada morte, ela começa a vir ajustar as coisas, meus irmãos, o tempo só existe para contar o fim das coisas, vou repetir, o tempo é a ferramenta do fim, se não tivesse necessidade de chegar ao fim desse fim, nós não teríamos tempo, o tempo nasce depois que o homem peca, quando você vê a narrativa de manhã e tarde, a galera que já mudou, porque era tarde e manhã, 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 quando você vê a narrativa de Gênesis, quem está narrando Gênesis já é alguém que já pecou, não é como antes do pecado, porque antes do pecado vivia na plenitude dos tempos, então agora se tem a necessidade de contar, porque sabe que o fim vai chegar, porque a sentença de Deus foi, você vai morrer, o homem que pecar certamente morrerá, então agora Deus vai usar essa ferramenta para ajudar o ar, porque eu vou dar uma bagunça, e aí o que Deus vai fazer? Deus vai permitir a enfermidade bater na porta da aldeia de Betânia, e quando a enfermidade bate na porta e ainda não é para a morte, está tudo tranquilo, porque ninguém está achando que Lázaro vai morrer, então continua cada um sem fazeres, vamos continuar sendo as matas antipáticas, que faz as coisas da casa e quer coçar todo mundo aí no ritmo dela, ou então vamos continuar seu Lázaro ausente, que mesmo com Jesus na casa é motivo para ele não aparecer, então vamos continuar a Maria devota, que também por toda sua devoção não quer dar uma forcinha à irmã que está sobrecarregada do serviço, ou seja, o lar não está em perfeita sincronia, e aí observando isso, há uma ferramenta chamada de enfermidade que chega e aí todo mundo se desespera, eles vão procurar onde Jesus está, você precisa correr para ver onde Jesus está, e aí o pessoal vai correr até Jesus, e por isso eu fiz questão de necessidade, mas quando Jesus percebe que a única forma de reestruturar o lar é permitir essa liberdade chegar, ele espera mais dois dias, pastor está demorando o meu milagre, você já estruturou o seu lar, você já se reposicionou na sua casa, você voltou a amar seu marido, você voltou a amar sua mulher, como está seu relacionamento com seus filhos, como está o relacionamento com seus pais, como está o seu relacionamento com Deus, você já perdoou quem lhe feriu, você já liberou do coração essa mágoa que te sufoca, você já expulsou do seu coração essa torta traição, Paulo disse o seguinte, ó, eu vos ensino que também aprendi, que na noite que ele foi traído, ele teve capacidade de partir o pão, se Jesus está na casa e você não consegue sentar na mesa do inimigo, o inimigo ele reflete muito mais no seu caráter do que no dele próprio, porque quem é curado de coração consegue sentar na mesa do inimigo e partir o pão, porque ser amigo não tem a ver com ter amigo, você não precisa ter amigo para ser amigo, ser amigo tem a ver com o seu caráter é o que você não tem a ver com o seu caráter, porque você continua vivendo o caráter cristão, porque tem a ver com o seu caráter, mas você pode ser um mau caráter com Jesus na casa, Jesus está na casa não é símbolo de que você é um caráter, É do que você prendeu as coisas Você pode estar fazendo parte da casa Jesus está na casa Celebrando um culto Agitando um culto E o seu caráter não ter sido transformado E o que ele vai permitir? A morte chegar A morte para uns é literal É a infernidade A morte para outros é no casamento A morte para outros é no relacionamento pai-filho A morte para outros é na vida espiritual A morte para alguns é na vida financeira Tem gente que não consegue desatar a vida financeira Tem tudo para viver bem sucedido Mas não consegue desatar a vida financeira Tem gente que vive com o pé de guerra com o marido Marido, mulher, mulher, marido Passa um dia de boa, sete dias quebrando pau E aí Jesus Ele vai permitir a enfermidade chegar E quando a enfermidade chega Quando a doença chega O que é a doença? É sinal de que alguma coisa vai morrer Jesus está pregunciando a morte Para que você se arrependa antes da morte Porque só tem uma forma de deixar Lázaro em casa A doetando Lázaro Se não, ele não fica em casa Só que mesmo na doença Eles não aprenderam nada Eles não aprenderam nada com Jesus E aí o que Jesus vai fazer? Jesus vai deixar eles mais dois dias na prova Sem se mover Você já tem essa sensação De que Jesus não se move a seu favor? Não é uma mentira não É porque ele tem alguma coisa de errado Ele está esperando dois dias para você se consertar Ele está vendo Ele sabe que vai morrer Ele sabe que o negócio está feio Ele sabe que a casa está existindo nada Mas ele está deixando a responsabilidade com você E aí o que acontece? Todo mundo agora entra no caos Porque Lázaro morre A história você já sabe Jesus chega depois E aí Lázaro morre E qual é o diferencial Quando Lázaro morre É que Jesus chega Na hora Certa Alguém vai tentar manipular Jesus E dizer que ele chegou na hora errada Vai dizer que ele já tem quatro dias Você já tentou manipular Senhor? Eu não muito mais Está doendo muito Entre logo com providência Venha logo Senhor Tem um que se aderir a Senhor Se o Senhor não vier Eu não vou mais no culto Eu não vou mais te adorar Se o Senhor não fizer isso E ele está achando que está batendo Deu na parede Aí Deus pode lutar Dá uma raspagem Na imprensa da parede Escolheu o negócio Não Senhor Por que? Aí começa a negar para Deus Eu tenho tanta oferta Eu nunca vi nada Escute Sua oferta está guardada No banco celestial Porque um dos princípios De você receber A oferta É Se tu tem alguma coisa Teu irmão Volta a ti Não é você Não é seu irmão É teu irmão Volta a ti Ou seja Ele percebeu Que teu irmão Volta a ti Mexeu alguma coisinha No teu coração Aí ele não diz assim Retém a oferta Não Ele diz Vá ter uma Voltar e entregue a oferta E vai se resolver com ele E aí depois que você se resolver com ele A oferta vai surgir efeito Não passando aquele pecado A oferta do ano No todo Não estou ouvindo nada Como é que está a tua vinda? Como é que está você Vindo deles? Como é que está seu coração? Como é que está sua casa? Você está se posicionando Como Deus quer que você se posicione? Você está se posicionando Como Deus quer que você faça? Os seus filhos virem para a igreja Quando querem Quem é que manda em casa? É pai e mãe Ou é os furizinhos? Menino de menor Para vir para não vir no fundo Porque é para ninguém Quem é? Ou você aponta ele Para essa geração Ou seu filho Não aprende a te dar trabalho Você precisa Apontar a sua casa Para o objetivo Daquilo que Deus escolheu Aleluia Jesus está chegando em verdade Quando Jesus chega em verdade A primeira coisa Que revelava É o coração de marca Como é o coração de marca? É o coração de alguém Que encobre É o coração de alguém Que só vê negócio Que só vê serviço Que só vê a bênção de Deus É o coração de alguém Que só quer dizer Se o Senhor estivesse aqui Meu irmão Não teria morrido O Senhor ia curar ele A gente ia fazer um prato bom De feijoada Para o Senhor O Senhor ia comer Ia sentar e curar ele A gente pega o Senhor Pela boca A gente pega A gente pega o Senhor A gente pega o Senhor Porque por menos de mais Esse que eu vejo A quem eles morreram Coração voluntário Coração de entrega Coração grato Coração disponível Coração que encerre a Deus Com seus bens Coração que encerre a Deus Com a sua casa Coração que encerre a Deus Totalmente Com toda entrega Parece um sacrifício Para fazer as coisas A pastora não deveria Nem fazer campanha Você deveria Ser a primeira A se pontificar Ela não precisaria Nem levantar Só lhe falar Você vai te dizer Primeiro sou eu Porque o seu coração Tem que ser voluntário Se as suas coisas Não servem Para adorar o Senhor Está adorando A louca o Deus Porque não existe Meio termo Irmãos Vamos terminar Os maus Longe da nossa casa Qualquer coisa Que você coloca Acima de Deus É um poste ídolo A colocando o marido Acima de Deus É um poste ídolo O filho acima de Deus É um poste ídolo A esposa acima de Deus É um poste ídolo Se você está colocando Qualquer coisa Acima de Deus Você levantou um ídolo E não sabe É noite De derrubar Esse ídolo Para que a morte Não chegue na sua casa O casamento Só Jesus Minha vida financeira Só Jesus Orar Não lembra Quando foi Vindo o culto É o maior sacrifício E o que Arrachado Os irmãos Tem que ficar Me convidando O tempo todo Até as vezes Eu vi que eles Estão enchendo Sagem demais O que é que está Acontecendo comigo Jesus precisa Reposicionar Sua casa Quando Jesus Chega na aldeia Desde que você conhece História Você conhece Marta vai Adorar A sua Proforme Serviço Maria vai se jogar Nos pés de Jesus Mas Jesus Perdeu de fundo Jesus Quer que a morte Onde enterrou De fundo Mas já está Fedendo Desenterro de fundo Seu casamento Só vai ter sucesso Quando você Desenterrar o que fundo Porque o que você Faz escondido Você não esconde De Deus Desenterre O defunto Mas vai Fedê Pastor Desenterre O defunto Ah mas Quando ela é em casa Vem com o pé de guerra Porque é assim Aconteceu um negócio Há um tempo Atrás Ele não foi muito ruim Teve aquele negócio Lá de impressão Que tal Resolvi perdoar Mas agora Todo dia Eu fico lembrando Ou você perdoou Ou você não perdoou Ou você perdoou Ou você agindo A boca para fora O seu coração Precisa estar livre Como é que Lázaro está agora? Lázaro está morto De fundo Seguindo Trata a quatro Quatro dias Agora eu tenho uma pergunta Para você Está todo mundo junto Não está não? O que Jesus queria Em Lucas 4 Ou em Lucas 10 A gente lê o primeiro texto E não foi possível Ele agora conseguiu Em João 11 Um defunto Não espere alguém E virar de fundo Para você E dizer o quanto você ama Filhos Não espere o pai E eu não partir Para você E dizer o quanto ele é Importante para você E eu quero fazer um exercício De prática agora Você que está aqui Você que é casado Você que tem um pai Que está junto Com sua família Eu vou parar a mensagem Um minutinho E eu vou deixar você Olhar para alguém E dizer o quanto você ama Esse alguém O quanto esse alguém É importante na sua vida O quanto esse alguém É importante para você Não espere As férias chegarem no caixão Ou a má notícia Bater na porta Para você ficar desesperado Lá no UTI E a pessoa em coma E você declarar O seu amor por ela Saia do seu lugar Se te levando o canto Aí atravessa a focha de casa Vai lá dizer o quanto você ama Movimento esse lugar aí Saia desse lugar Saia dessa Levanta e diz Olha eu te amo meu filho É muito bom Porque essa é seu pai Você é uma bênção Pais Libera agora a palavra Sobre a vida do teu filho Sobre a vida da tua filha Eu declaro isso Eu pego a pago Não é que a tua bênção Meus filhos são uma bênção Aleluia Libera essa palavra Eu declaro agora Sobre a vida dos teus filhos Coloca a mãozona aí Em cima deles Ele não tiver que apura pra casa Coloca a mãozona aí Em cima dele E declara Você não pensa Filho É lá pra mamãe Pro papai Diz Pai Você não pensa Eu não poderia ter nascido Em outro lado Diz Isso pra ele Libera essa palavra Diz Olha as férias Sobre a comida Você é desesperado É um pouquinho chatinha Isso é só um pouquinho chatinha Isso que não vale É uma comparação Mas eu quero declarar Com a senhora Uma apreensão Aleluia Você sabe qual é o problema De nossa geração É que são filhos Ófãos de pais Vivos E como você não tem Um referencial de pai Você não consegue Ter o mesmo Referencial de Deus Então você acha Sempre que Deus É um Deus Nunca rasga Ou então Que Deus É um Deus Sem muita justiça Você não conhece A medida certa De Deus Para as coisas Porque Nós nos tornamos Órgãos Nesse pai Só que perceba Como Jesus Vai organizar as coisas Como Jesus Quer que a família Se encontre Antes de um Sepultamento Eu vou te dar Uma oportunidade Hoje De você chegar em casa E ligar Para aquele pai Que seu longe Que você ama tanto Que você nunca mais Viu e declarar Seu amor Ele não vai entender nada Ele não vai entender nada O que Deus está fazendo Ele não vai entender nada O que ele ligou Será que o maior Isso que ele é Eu vou morrer Eu vou ter sentimento Uma revelação Que eu vou morrer Nós temos que declarar Esse amor Enquanto a vida Porque depois Que morre O corpo Que está ali vazio Se viu o juízo Na alma E no espírito Ele não está O filho Em mais Jesus vai olhar E vai dizer assim Órgão Me mostra Onde está o defunto Não Jesus Eu quero saber Onde é que está o defunto Onde é que está o problema Na casa Está onde o problema Na casa Não senhor A gente já voltou A mim A água O senhor Vai lá Vocês E te rebeca Eu não Eu ressuscito De fundo Mas resolver Problemas De família Com vocês Sentar e conversar Com vocês Dialogar Com vocês Eu até Entro no meio Para fazer a mediação Para ressuscitar O que está morto Vocês sabem O que eu ouço De uma geração Às vezes Isso me choca O índice De divórcio Que tem acontecido Dentro da casa Do senhor Porque Homens e mulheres Estão se perdendo Insegurados Como se o amor Fosse uma coisa Passageira Como se algo Fosse E lá Lácteo Você ama Que hoje Amanhã Você não ama mais Eu vejo Às vezes E me pego As pessoas Orando Pelo amor Me dá um Dudo amor Me dá um Dudo amor Deixando Fizendo Uma coisa Eu vou Fui bom Calma Quando escreve Sobre amor Ele escreve Nove Dois Espirituais E termina Dizendo assim Vou ensinar Um caminho Mais excelente Você já percebeu Que os dois Espirituais Não tem a ver Com a gente A outra coisa Que tem a ver Com a gente É o fruto Do Espírito Vai cair nós Mancidão Que eu ia manter Segundo Benevolência Que eu ia manter Fazendo bem Paciência Não tem a unidade Isso tudo Não vai de nós Agora os dons São sempre Para os outros Eu oro Para curar os outros Eu oro Para a vida Dos outros Eu interpreto A língua De outro Tudo é Perceba Que os dons É uma manifestação Do amor Da igreja Porque Muitas igrejas Deixaram De ter o batismo Do Espírito Santo E porque deixaram A sensibilidade Dos dons Pessoas E foi Durado As trezeiras Não tem a ver Com o amor Para o outro Jesus Toda a gente Diz assim Eu resolvo O problema De vocês Agora É um filho É um filho Ensinando Como A intimidade E você vai Perceber Que de todas As orações De todas Que Jesus fez Essa oração É tão simples De um pai Que sabe Pede um filho Ou de um filho Que sabe Pede um pai E ele chega E ele chega E diz assim Pai Graças a Deus Porque o senhor É mesmo Aí ele vai partir Ele vai dizer assim Não é que o senhor Só me ouve agora O senhor Sempre me ouve Pergunta Para o irmão Aí Só para tudo cair Pergunta A oração Que você está fazendo O pai Sempre está ouvindo Ou está Para ouvir É só para tudo cair Aí Você vai me cortar Porque ele disse Estou sempre me ouve Agora A multidão Não sabe disso E eu vou te dizendo isso Por causa da multidão Que está aqui em redor Todo mundo sabe Que eu vou fazer Alguma coisa Que eu não vou ouvir Está todo mundo Nesse tentativa Então por causa deles Estou a ordem Dessa forma Mas eles precisam crer Que tu Me enviaste Você sabe Quando o mundo Crê Que você foi enviado De Jesus Quando nós Estamos hoje Ele Colocou na minha mente E de uma vez Fica Sendo esse pai Quando nós Formos um Assim como Eu E o senhor Era um E nós Nos tornamos um Aí o mundo Vai querer Que tem um Sem viagem Se você Escolhe a igreja Mais unida Nesse bairro Ninguém vai querer Em outro lugar Vai querer Ir no lugar Onde tem comunhão São 123 133 É para acabar Nos anos 123 O que é o comum Meus irmãos É como O óleo Que desce Sobre a cabeça O pescoço De Arão E vai A terra As rovas Dos céus É como Um avalio Lá do Monte Hermon Ali o senhor Tem a vida Você Lê esse salão Mas parece Você não Entende O senhor Falando O senhor Está dizendo Assim Se vocês Se unirem Arão Arão Foi o único Sacerdote Da era Moisés Que tinha acesso No santo Dos santos Se vocês Se unirem Vocês têm Autoridade Para ir além Do véu Não De vista Que o véu Foi rasgado Mas ainda Está lá O véu Não foi tirado Ele foi rasgado Para mostrar Que existe Estágio Além do véu Que Arão Você não Precisa De Arão Você precisa De comunhão Para passar Pelo bom E vir no caminho E lá Você vai Conhecer Mistérios Como Paulo Disse Que é o nome Do patisém Que é o nome Do patisém Do patisém Do patisém É como Armário Que se derrete Lá no cume Do monte Ergonha Alimenta o Jordão Enche o Jordão Mas Para-se No namoro Porque não Distribui Para ninguém Lázaro Manda Tirar A pedra Lázaro Manda E Jesus Manda Lázaro Vem Sim ou não Lázaro Depois de Jesus Sim ou não Ele ficou Amarrado Ou desamarrado Perceba Tudo que você quiser Você tem que Disfazer É É É É Olha Deus Aí eu brinquei Com fulano Aleluia Você pode até Ter humildade No coração E pedir para as pastoras Pender essa conversa Você pode até Dessa humildade Você é um pastor Ele ficou com vergonha Eu fui mal Eu vacilei E eu estou sem cara De olhar no meu irmão Para mim Será que a senhora Poderia me ajudar Colocar a gente aqui Para ser humildade Ela pode até ajudar Mas quem tem que conversar É você Você tem que desfazer Aleluia Porque você Amarrou o ácido Quem ungiu o ácido Para morrer Que desvija Você não sabe Quem amou Que desaje Quem deu seu nó Que tira seu nó Quem colocou a pedra Tira sua pedra O papel de Jesus É ressurro Deixa eu me dizer Uma coisa Que a gente recebe O resultado O resultado O resultado Põe o escuro Você nunca vai ser curado Enquanto você Vai experimentar o resultado O resultado Põe o escuro Se você ficar sentado Sem agir Você nunca vai experimentar O resultado Automaticamente Você nunca vai ser curado Com o resultado Mas eu tenho Trauma de dirigir Uma igreja Eu tenho Trauma de dirigir Uma igreja Porque eu fui muito ferida Nas outras Por onde eu passei Se você não for pra uma igreja E tiver um resultado bom Você nunca vai ser curado Mas só tem uma forma de você ser curado Domingo pela manhã Eu peguei o sermão lá na igreja Só tem uma forma de você fazer Fazer O resultado é tudo escuro Então você precisa gerar Resultado Porque o resultado produz Não dá pra ficar na igreja Não dá pra ficar parado Ah, eu quero viver o incrível de Deus Você tá fazendo o que pra viver esse incrível? Ah, eu não entendo muitas coisas Do mundo espiritual Se você continuar orando o titio Dez minutos, nunca fazer um jejum Nenhuma vez, você não vai entender nada mesmo Isso não vai impedir 100% Mas você não vai entender nada Você fica toda sem entender E aí é uma opção sua ficar uma vida sem entender Porque te pegar bastante sua opção Aí eu quero um resultado na minha vida Na minha casa Com os meus filhos Meus filhos adolescentes Não marcam o celular Não vai marcar nunca Quando você der o celular pra eles Você tem que confiscar o celular Olha aí Já balançou o dedo aqui Que se fosse meu filho Se fosse meu filho agora É a primeira coisa que eu ia tirar em casa É o salão Olha lá Correu logo o dedo Quer dizer Se fosse não A minha filha tá sem celular Já há muito tempo A gente tem filha De confus-fobos 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 Tem maturidade pra ter celular Não tem celular Escutindo Talvez Alguns adolescentes vão sair daqui Dizendo Eu vou nunca mais Vou ir pra subir Cadeira Mas seu pai vai Ah, sua mãe Resultado A luz Pura Mas você precisa Fazer Escute Pelo amor de Deus Não fique em casa Achando que ficar em casa Vai produzir A distância Você precisa correr Com algo Que Jesus Sobre pra você Uma das grandes Maneiras de você Se abrir o espalho Com Deus É você ser Em direção Sinta a voz Ouça a voz Vai doer Que doa Mas ouça A voz Nós precisamos Voltar a ser Com o Adão Plena comunhão Com Deus No jardim Mas tem uma forma De voltar O homem pecou Sim ou não? Sim O que foi que Deus colocou Na frente do jardim? Uma espada Flamejante Porque o homem Ou se Adão Tentasse voltar pro jardim Até o que? Tem uma forma De você voltar pro jardim Morre Se você morrer Você está no jardim É por isso que Jesus Dava muito de morte Ele está apelando a gente Dizendo Gente Vocês tem uma comunhão Que vocês estão perdendo Andar nas aulas do Espírito É gostoso Porque todo o nosso ego É quebrado Enquanto você não quebrar O seu ego Você não vai desfrutar Da verdade Do que Deus te ama Você A gente vê Um misto de ansiedade Um misto de diversão Um misto de emoção O avô O avô Sabe por favor O avô Que o seu avô Quase chegando Deixa eu ver se ele Deus vai fazer Um abraço 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 Você precisa Você precisa ter a atitude De convidar Jesus Para entrar na sua ventana E convidar o Deus E ele não vai fazer O que eu estou dizendo Não Capítulo 12 De João Verso 1 Dá para vocês Forrem na projeção Por favor Porque a igreja Acompanhe comigo Eu vou orar Daqueles que acontecem Em sua casa Eu lhe disse primeiro Que Lázaro estava Ausente Depois eu disse a vocês Que Lázaro Estava todo mundo presente Mas Lázaro é Divino É amor Mas olha o que acontece No capítulo 12 De João Verso 1 Seis dias antes Seis dias antes De Jesus cair fora Foi Jesus Para onde? Aonde estava quem? E ele tinha feito o que? Agora passa aí O verso 2 Devo depois Aí o que? Quem estava servindo? Quem estava sentado Na mesa? Passa o texto de novo Então quem? Pergou o que? De dado puro E fez o que? Ela estava onde? Todo mundo funcionando Tem como deveria Por que Jesus Entrou Na casa Vem aqui Eu quero ajudar você Que está vivendo um caos Na sua casa E eu quero desafiar você Hoje a sair do seu lugar E vir aqui a frente Você que está um caos No meio da sua família No meio dos seus filhos Você que está vivendo um caos Com o seu marido Com a sua mulher Que a sua família Está completamente Desarajada Desestruturada Eu quero abençoar Sua vida hoje Eu quero convidar você Sair do seu lugar Para que você Convide Jesus Entrar em sua casa Ao tempo em que eu quero convidar Você que está longe Dos caminhos do Senhor Você que está afastado Dos caminhos do Senhor E deseja nessa noite Entregar sua vida Para Jesus Eu quero convidar você A vir aqui a frente No que eu quero orar Você precisa Convidar Jesus Para entrar na sua Betânia A sua Betânia Dá um caos Talvez os pastores Não conheçam o caos Da sua casa Talvez a gente Não conheça o caos Da sua casa Nem o seu melhor amigo Conheça o caos Da sua casa Mas Jesus conhece Este caos Jesus sabe Que Lázaro Estava ausente Jesus sabe Que Maria Está trabalhando demais Marta Está trabalhando demais E que Maria Está ali aos pés de Jesus Mas não faz muito sentido Porque a união Não é plena em casa Talvez você esteja Na condição Do segundo texto Lázaro já está Tentado Muitas coisas Na sua vida doente Talvez você tenha Vivido enfermidades Na alma Talvez você esteja Tomando remédio Para dormir Talvez você esteja Tão ansioso Tão ansiosa E não sabe como fazer Com essa doença Que se instaurou Na sua alma Talvez a enfermidade física Tomou a ponta Da sua casa E você veio aqui Nessa noite Talvez você recebeu Essa semana Um diagnóstico Que não gostaria De receber Uma notícia Que não gostaria De ter recebido E Jesus permitiu Isso acontecer Para que você Convidasse Ele Para entrar Na sua Betânia E eu tenho Uma notícia Para lhe dizer Sabe quem chegou Primeiro aqui Nesse mundo Não foi Não foi Não foi Não foi Não foi De brincadeira De brincadeira Foi para que hoje Você pudesse ser livre Você pudesse Entreviga Para que Ele pudesse Colocar as coisas No eixo A sua casa Vai ser Recolocada No lugar Oh aleluia Eu já posso ver Pela fé Passando Sem cuidado Na mesa Tantas cargalhadas Que sempre deu Eu já vejo Pela fé Marta Servindo Com muito Com amor E eu já vejo Pela fé Maria espiritual Se exterminando A casa De oração Ela não foi Funcionando No seu papel E uma casa Feliz Porque Jesus Chegou Em Betânia Aleluia Vale com Ele 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 Se você conhece Alguém Aqui que não é Deus Alguém que está Afastado Dos caminhos Do Senhor Convide essa pessoa Para voltar Para Jesus Hoje De que é Hoje o seu dia Se tem alguém Com alguma Inferidade Curada Hoje é o dia Da sua cura Eu sinto O meu coração Do Espírito E de Deus Está passando Com fuma De uma corrida Você vai deixar Esses remédios Você vai comer Em paz Jesus Vai curar Tua alma Hoje Eu sinto Isso Eu sinto Que o diagnóstico Dos médicos Vão ser Revertidos Porque os médicos Os médicos Chegou Em Betânia Chegou No Aracal Oh Aleluia Eu sinto A solução Aqui Agora eu entendo O porquê Das dificuldades Quantos pais Precisando Receber Essa palavra Quantos pais Precisam Ser Restruturados Você vai Perdoar Teu filho Filhos Vocês vão Perdoar Teu pai Você que Fica aí O meu Pão Para fora Você tem Tá perto Da tua Família Ore com ela Abraça E companhia Pra ser Teu pai Você que Precisa Liberar O perdão Da alguém Pra tua Casa Poder Ser Liberar Do perdão Agora Oh Aleluia Você que Tem anos Que não Fala Com Teus Irmãos Por causa De uma Vida Você A Toda Nós Teus Irmãos Jesus Ele Vem Ver Na morte Aleluia É assim Que ele Vai É assim Que ele Vai Jesus Está Revertido Hoje De Jesus de vida eu não sei profunda eu gosto do médico pra você como existe o direito que ocorre no meu coração Jesus está lutando em tempos de morte em tempos de vida toda a célula da vida eu reverto ela da célula de vida em nome de Jesus isso que maravilha esses sete anos que tem caracolás na sua casa é na autoridade do nome de Jesus que ele vai cair por terra hoje que ele vai cair por terra hoje todo o espírito maligno todo o espírito de depressão todo o espírito de depressão saia da vida deste homem desta mulher em nome de Jesus você nasceu pra viver em decretos de vida há um decreto do Senhor nessa noite há um decreto de Deus sendo liberado pra sua vida financeira pai e mãe a sua casa vai ser reorganizada pelo Senhor escute o que está acontecendo hoje na próxima vez que eu voltei a lutar você vai contar o testemunho da reorganização que Deus está fazendo na sua vida Deus está abrindo portas grandes deste dia Deus está abrindo portas de milagre Deus está abrindo decretos de milagre Deus está abrindo novas oportunidades oportunidades que você deixou passar oportunidades que você deixou vencer eu estou vendo toda oportunidade bater na sua porta humildade de Deus vai bater na sua casa alegre de vida sobre a sua vida alegre de vida sobre a sua casa alegre de vida sobre o seu ministério alegre de vida sobre a tua família alegre de vida sobre o teu coração alegre de vida sobre o seu mar alegre de vida sobre o seu casamento poder das vidas levando a sua joia poder das vidas levando a sua joia alegre de vida sobre o teu coração alegre de vida 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 Que presença, meu Deus Meu Deus Eu quero Diver em isso Eu quero Jesus Eu quero viver Esperança com o Senhor Eu quero viver Decretos de vida Eu quero viver Esperança com o Senhor Eu quero viver Esperança com o Senhor Eu quero perguntar a você Quem é que você entregou a sua vida, Jesus E que está aqui nessa noite Aonde está a primeira pessoa Que deseja entregar a sua vida, Jesus Assucinar com a sua mão Onde você tiver Sede, porque eu quero amar com você Você que não entregou a sua vida Para Jesus ainda Você Assucinar com o Senhor De levantar com você Balançar com a sua vida, Jesus Você que está gostando Ou gostando dos caminhos do Senhor E melhor que essa noite Que é voltada a Jesus Que é o seu bem voltado a Jesus Eu quero viver Deus está escrevendo a sua vida Deus está fazendo uma coisa nova Deus está escrevendo uma nova história Deus está escrevendo um novo tempo Nunca mais a vida de vocês vão ser as mesmas Eu sinto o Espíritos Eu sinto o Espírito Santo Eu sinto o Espírito Santo Amém. 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 Você não vai virar vigia Vamos orar Mostra aqui, mostra aí do fundo Faz assim na sua mão Na última carteira aí Você que vai levar pra trás agora Isso A sua linha também, faz assim na mão Isso, a sua linha também Levante sua mão mais alta que você puder Diga-se a Jesus Entre na minha mercânia E me ajuda a arrumar tua cruz Porque eu não consigo mais Eu já não vejo mais esperança Às vezes eu nem aguento mais Eu tô sorrindo por fora, tá chorando por dentro De Jesus me ajuda Hoje ele entra na sua mercânia Que começa a lutar História na sua vida Hoje ele muda a sua história Levante a sua mão Para eu falar com você, Jesus Um esquerdão O passo rojo Nós dizemos que os nossos E não dizemos que o Senhor da planha Fica triste Se o Senhor Paz no prédio Se o Senhor Asa não é ausente Se o Senhor Paz no seu peso e trabalho Se o Senhor Maria Não sabe adorar Como deve ir Então nós te pedimos Entra na nossa casa Entra na nossa letrânia Porque hoje nós Que abrimos o nosso Básio E deixamos o Senhor Agir Senhor rei Na nossa casa Muda aquilo que não Conseguimos mudar Alcança aquilo que não Conseguimos alcançar Gera a vida Gera a vida Onde o inimigo Decretou morte Senhor Gera a vida Que as enfermidades Sejam Epreendidas Em nome de Jesus E eu sei Que o Senhor Me destrabalha Para encontrar Testemunha Nesta enfermidade Senhor Aonde o médico Declarou morte Gera a vida Aonde o médico Declarou morte Gera a vida Porque nós Pegamos Em nosso Cristo Em nome De Jesus Em nome De Jesus Amém Aleluia Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe